Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom, mais um aniversário de Emily aí pela frente, né? E ela deixou justamente em suas redes sociais uma mensagem para os seus fãs de seu aniversário que está chegando. Mais um aniversário chegando e essa coisa de inferno astral não está rolando por aqui. Estou tão bem, só estou super emocionada por estar perto de comemorar mais um ano de vida. Emocionada por poder proporcionar uma comemoração incrível para as pessoas que estão ao meu lado desde sempre. Eu e a Mana decidimos fazer uma festa para os mais íntimos e eu estou tão animada. Pessoas incríveis estão organizando tudo nos mínimos detalhes. Estou bem tranquila aqui em São Paulo fazendo o meu trabalho. Tá aí, né gente? Pra quem é fã de Emily, mais um aniversário chegando. Bye, bye!